Mas que saco é levantar cedo, vem arrumar o mundo o dia inteiro Sorte que a moçada tá unida, se junta no recreio, puta sono Ouvindo o Ozzy ainda me lembro, de falar palavrão o dia inteiro Passar a mão na bunda da menina, e xingar o porteiro É fim de escola, já tá na hora, de ir pro festa e arrebentar É esse o dia, só a alegria, bate pro abraço é praixar, vou me comemorar Mesmo bagunçando a gente aprende, e mais tarde a turma vira gente Vai de gravatinha pro emprego, comece e desistir Torce pra chegar fim de semana, e na quinta já faz uma cera Bebe, enche a cara e fica tonto, e meia da sexta-feira É fim de campo, já tá na hora, de ir pra festa e arrebentar É esse o dia, só a alegria, bate pro abraço é praixar, vou me comemorar Não fique sério, e não se vista assim Não fique triste, e ao olhar pra mim Não faça chocou, você não é assim, não Abre a cabeça, é só de ser que sim É fim de campo, já tá na hora, de ir pro festa e arrebentar É esse o dia, só a alegria, bate pro abraço é praixar É fim de campo, já tá na hora, de ir pro abraço é praixar, vou me comemorar É fim de campo, já tá na hora, de ir pro abraço é praixar, vou me comemorar